Adriles Jorge, o que você achou aí dessa fala do presidente da república em relação à CPI que nós não repetiremos? Eu sou a favor do palavrão bem colocado em um contexto, a gente sempre fala do Olavo de Carvalho, né? Vai tomar não sei o que, quando você tem uma indignação de um tipo de campanha subrepetícia que o chama, por exemplo, de genocida, assassino, ladrão, canalha, cafajeste, ontem a gente via uma dobradinha entre o Randolph e o Omar, que eles falam dizendo assim eu nunca chamei o senhor de ladrão, presidente, como é que é, presidente? Eu nunca chamei o senhor de genocida, presidente, como é que é, presidente? Eu nunca falei que o senhor fazia a rachadinha, como é que é, presidente? Tem que troçar a voz pra fazer o Omar, o Randolph não precisa. Ele tá imitando o Randolph? É, qual que? Ah, eu achei que ele estivesse falando no rosto. A minha voz é do Randolph, eu não falo assim. Então, eventualmente, o que se transformou essa CPI que tenta cooptar, constranger, humilhar, às vezes até prender testemunhas pra estabelecer um tipo de narrativa que já é concreta, a gente já tem um relatório final pronto e esse relatório vai incriminar e demonizar e tentar estabelecer um pedido de impeachment do presidente, é exatamente um atropelo da verdade, atropelo das pessoas, constrangimento de pessoas por ter comprado remédios, por ter comprado vacinas de maneira açodada ou não, por fazer um tipo de acusação a um tipo de corrupção sem dinheiro, por fazer um tipo de ilação a uma fala do presidente, que ele pode até ter mentido em relação pra dispensar um picareta, como é o caso do Miranda, ah, isso é coisa de outra pessoa, isso é coisa de outra coisa, ou seja, tudo isso são ilações e narrativas pra demonizar o presidente. E o palavrão que o presidente fala é uma catarse expiatória. Quando o Omar Aziz chega e fala, ele tem que dar explicações, não a CPI, mas o Brasil, é exatamente isso que o presidente tem que fazer. As explicações que ele tem que dar são ao Brasil, ao país, aos cidadãos que votaram no presidente e os que não votaram também, que são liderados por ele. Não é uma CPI que é em si mesma um desvio de finalidade da sua função, que é comandada por pessoas com eivadas de denúncias de corrupção e até de pedofilia, de pessoas que deturpam e tentam manipular e constranger as pessoas, os fatos e a verdade em nome de um tipo de campanha política antecipada. Essa CPI não é o Brasil. Então o presidente tem toda a razão, toda a motivação de cagar para essa CPI, porque é uma CPI feita de fezes.